A Polícia Federal prendeu um suspeito pela morte de um líder indígena depois de mais de dois anos do crime. Os agentes afirmaram que o homem preso hoje já era conhecido pelo envolvimento em outros homicídios na região. Em 18 de abril de 2020, Ari Uru Ewauau foi encontrado morto com marcas de espancamento em uma estrada de Tarilândia, distrito de Jaru, em Rondônia. Ele fazia parte de um grupo de vigilância que tinha como objetivo fiscalizar e denunciar invasões à terra indígena Uru Ewauau. Desde então, o assassinato de Ari motivou protestos de lideranças indígenas e aliados. A jovem Txai Suruí foi responsável por denunciar o crime ao mundo. Em novembro de 2021, discursou na Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP26, em Glasgow, na Escócia. Para a mãe de Txai Suruí, que também é líder na região, a prisão do suspeito é importante para a luta indígena em todo o país. Pegar o assassino do Ari tem todo esse simbolismo do que é acabar com a violência no Brasil. Isso é muito importante. Então, para a gente, é angustiante e vamos estar cobrando justiça, sabe? Mas também vamos estar cobrando que haja fiscalização na terra indígena, sabe? Em todas as terras indígenas e que Rondônia seja um exemplo para os outros casos que aconteceram na Amazônia e no resto do Brasil. Obrigado.